Bom, e o Jornal do Piauí dá andamento hoje às entrevistas com candidatos à prefeitura da nossa vizinha cidade de Timon, recebendo no estúdio o candidato Alexandre Almeida, do PSD. Boa tarde. Tudo bem, Tiago? Boa tarde, boa tarde ali. Boa tarde. De forma muito especial, boa tarde a todos os timonenses. A TV que tem a melhor imagem do Piauí também tem a melhor imagem de Timon, não é verdade? Muito obrigado. Candidato, eu começo perguntando, você tem uma experiência como vereador do município de Timon, deputado estadual afastado das atividades para concorrer à prefeitura. Por quê? Por que você quer ser o chefe do executivo do município de Timon? Bem, o cargo de prefeito, ele nos permite realizar, executar. Ele nos permite, como o próprio nome já fala, considerando que é um cargo do executivo, executar as políticas públicas que tanto na Câmara Municipal como também na Assembleia Legislativa são apenas temas de debate. A característica do mandato de deputado, que é o mandato que eu exerço atualmente, é tão somente ter o poder de debater sobre os problemas que nós enfrentamos no Estado do Maranhão e também sugerir ideias. Mas o cargo de prefeito, ele tem o poder de fazer. De maneira que as ideias que eu tenho levado para a Assembleia, eu tenho um sonho de realizá-las, de torná-las algo concreto. Ou seja, as minhas ideias em relação às políticas públicas de esporte, de lazer, de cultura, de enfrentamento à criminalidade, de geração de emprego e renda, que eu apenas só posso debater na Assembleia, chegando à Prefeitura, eu terei o poder de realizar. Então, é isso que me motiva. É isso que me leva a estar hoje disputando o cargo de prefeito. E mais do que isso, é isso que me motiva a chegar na Prefeitura para poder ter a oportunidade de fazer e mostrar que a gente pode ter uma cidade melhor, que a população timonense pode ter uma vida melhor. O senhor falou em várias áreas, uma delas a geração de emprego e renda. O que o senhor, na condição de prefeito, faria para atrair mais empresas e abrir vagas de emprego aos timonenses? Falando desse tema, eu, por exemplo, posso dizer com muita alegria que já tenho de concreto o parque empresarial, que foi uma conquista que nós conseguimos incluir quando o governo do Estado do Maranhão, há mais ou menos dois anos atrás, apresentou à Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão um pedido para realizar uma operação de crédito com o BNDES. Na oportunidade, a governadora Rosiana pedia um empréstimo para o BNDES para poder fazer alguns investimentos na área de infraestrutura. E nessa oportunidade, eu exigi que em Timon nós tivéssemos tanto um parque empresarial como também outras obras. Porém, o parque empresarial, que já foi inaugurado, hoje não tem uma indústria, Tiago. Hoje não tem uma empresa. A empresa que existe, ela está fora do parque empresarial. Ou seja, eu quero, por exemplo, transformar o parque empresarial de Timon, que é uma conquista que o Timonense sabe que é minha, pois foi eu que consegui, junto ao governo de Rosiana, na gestão passada, eu quero transformar isso, de fato, em emprego para a população de Timonense. Como eu vou fazer isso? Me permitam a interrupção, que ontem nós tivemos o candidato Luciano aqui e ele disse que lá já existe uma empresa gerando emprego lá dentro e que foi uma realização que veio pós a administração de Rosiana. Não. A empresa, que na verdade é um centro de distribuição de material, de construções, fica fora do parque empresarial. O parque empresarial, ele é entrando ali em frente ao aeroporto Domingos Rego. E a empresa que foi inaugurada está distante. Mas isso pouco importa. O que é importante é o emprego ser gerado. O que importa é que dois anos de parque empresarial e ele não conseguiu levar uma indústria, ele não conseguiu levar uma empresa para dentro do parque empresarial. Agora, eu, chegando à prefeitura, poderei buscar, junto a São Paulo, ao Rio, ao Rio Grande do Sul, ou seja, nas praças onde temos indústrias, nós iremos trazer indústrias para Timon para gerar emprego e renda para o nosso município. Ontem, na nossa entrevista aqui com o seu opositor, um telespectador perguntou sobre a questão da melhoria dos acessos Teresina Timon. E ele, inclusive, fez uma crítica que parece que estaria no seu projeto, o aumento de pontes, desses acessos. Ele fez críticas falando sobre a questão financeira e que seria uma questão de recursos federais muito mais complicada que o senhor estaria prometendo algo que não poderia cumprir. Quero te agradecer pela oportunidade, porque eu, inclusive, trouxe a minha carta proposta. Quando eu me coloquei como candidato a prefeito, Eli, eu não me coloquei de forma vazia. Eu procurei fazer um plano de trabalho. E aqui está. E eu faço as minhas caminhadas exatamente entregando estas propostas aos timonenses. Aqui é um documento na minha avaliação. E, de fato, aqui está construção de uma nova ponte. Aqui está. Com que recurso, candidato? Primeiro, porque isso é uma necessidade. Ninguém discute. Eu acho que ele falou isso, Eli, porque ele tem trauma. Há quatro anos atrás, ele fez várias promessas e eu acho que ele não sabia do que ele estava falando. E agora, ele chegou no final do mandato dele, Tiago, e nada daquilo que ele prometeu, ele fez. Ou seja, ele prometeu reabrir o pronto-socorro, não reabriu. Ele prometeu uma SEASA nova, não fez. Uma rodoviária nova, não fez. O prolongamento da Avenida Piauí, ele prometeu, não fez. Ele prometeu três centros de juventude, não fez. Ele prometeu escolas em tempo integral, não fez. Ele prometeu internet grátis nas principais vias e principais praças, não fez. Ele prometeu ambulância na zona rural, não fez. Ele prometeu restaurante popular, não fez. Ele prometeu banco popular, não fez. Aqui é uma diferença ali, entre eu e o candidato. Quando eu falo, eu sei do que eu estou falando. Quando eu apresento uma proposta, eu sei por qual razão eu estou apresentando esta proposta. E aí falando... Sobre os recursos federais... Aí falando desta temática, da ponte. Primeiro, eu não tenho dúvidas que você, Timonense, e também o Terezinense sabe que é uma realidade, é uma necessidade, mais uma ponte pra fazer a ligação de Timon com o Terezina. Eu tenho o apoio dos três senadores do Maranhão ali. Os três senadores me apoiam. O Partido da República, que é o partido que tem o ministro dos transportes, está dentro da nossa coligação. E eu já estive com ele, semana passada em Brasília, e ele me deu total garantia de que, chegando à Prefeitura, nós iremos realizar esse sonho, que é a quarta ponte, para ligar a Timon à Terezina. Timonense, olhando para você, através das câmeras aqui da TV Cidade Verde, o compromisso que eu estou fazendo com você é de verdade. As propostas que eu estou apresentando para você, todas, eu fiz um estudo para saber da viabilidade. Eu garanto, eu estou aqui falando para você. Essa é a minha diferença ali, entre o candidato que ontem esteve aqui, que só veio falar de lamentações, e eu que quero apenas uma oportunidade, para melhorar a sua vida, Timonense. E para construir, sim, a quarta ponte, porque nós sabemos fazer, temos relacionamento político, prestígio político para fazer, e nós iremos fazer, eu garanto, a quarta ponte de Timon. Me dê a sua oportunidade, Timonense, para mostrar o que a gente vai fazer. Lhe provocar agora também sobre o aspecto da água. Timon, até alguns anos, sofria muito com desabastecimento, a água não chegava nas torneiras de todas as pessoas, e buscou-se uma alternativa, que foi entregar a gestão para a iniciativa privada. O senhor concorda com esse modelo? E qual seria a sua proposta para universalizar de vez a água para os Timonenses? Tiago, esta foi a atitude ali, a única atitude que conseguiu chegar em todas as casas de todos os Timonenses, que foi a privatização do sistema de água, e a consequência disso foi o salto no valor da tarifa de água. A tarifa de água de Timon, Tiago, é mais cara do que o valor da tarifa de água de Teresina. O que justifica isso, Tiago? Por que a água em Timon tem que ser mais cara do que a água em Teresina? Isso é uma contradição. Eu não sou contra o modelo da privatização. Concessão é privatização. Eu não sou contra. Eu sou contra, é o valor da água. E aqui está a primeira proposta nossa. Primeira, reduzir em 30% o valor da tarifa de água. De que forma? Logicamente que, primeiro, fazendo uma revisão no contrato. Por que o prefeito agora autorizou um reajuste na tarifa de água, considerando a inflação, e ele não aumentou o salário dos servidores públicos municipais, considerando esta mesma inflação? Quer dizer que o argumento que serve para aumentar a água não serve para aumentar o salário do servidor público? Todos nós sabemos que nós não temos como aumentar água, luz, combustível. Está aí o Brasil segurando o preço do combustível. Por quê? Porque o brasileiro não consegue pagar se aumentar. É a mesma política. Nós não podemos autorizar. Então, nós iremos fazer uma revisão no contrato. Inclusive, é o meu primeiro ato. No direito, Tiago, eu sou advogado, existe um princípio que diz que os pactos precisam ser cumpridos. De uma das partes. Se eu faço um contrato com a Eli, eu tenho que fazer a minha parte e ela tem que fazer a parte dela. A empresa ainda não cumpriu o seu papel, que é, por exemplo, a universalidade da água. A universalidade no fornecimento da água. Você falou que melhorou? Não sei não, viu, Tiago? Não, eu disse que Timon sofria. Continua sofrendo, sabe? Sofria com falta d'água. Não falei que melhorou. Continua sofrendo. E ainda, essa água branca que a gente está vendo aqui, transparente, límpida, é uma água que não chega na casa de muitos timonenses. Se você abrir aqui o canal para o povo de Timon mostrar a realidade que está vivendo, você vai receber aqui vários depoimentos de mães de família ali, que acordam de manhã para fazer o café da manhã e quando ligam a torneira, a água sai suja. Eu te pergunto, isso é justo? Então é por isso que nós iremos fazer uma revisão no contrato, reduzindo em 30% o valor da tarifa de água e mais, exigir qualidade. Tiago, eu te pergunto, quando você liga a torneira, a água sai suja. Antes dela chegar na torneira, ela já passou pelo hidrômetro. É justo você pagar por aquela água? Não é justo. Então, é essa política que nós iremos implantar chegando à Prefeitura. Uma participação aqui de um telespectador, candidato à Rua 6 da Vila do Bec, precisa de asfalto. É o senhor João. João, aproveitando aqui essa deixa, eu pergunto ao senhor relativo à pavimentação de ruas no município e também mobilidade urbana, que é outro tema importante. Perfeito. João, ontem eu estive na Vila do Bec e é verdade. A nossa reunião, a nossa última reunião foi na Vila do Bec e nós concordamos com você porque é uma realidade que nós precisamos melhorar. Inclusive, Tiago, nós temos muitos bairros que ainda precisam de calçamento. Para você ter uma ideia, essa administração ali que está terminando agora não fez um metro de calçamento novo. Que absurdo. Não fez um metro de calçamento novo. Não teve calçamento? E agora o asfalto que está chegando é um asfalto fruto do empréstimo do BNDES que eu, como deputado, votei a favor, olha o destino, há três, quatro anos, há seis anos atrás, há cinco anos atrás, foi quando esse empréstimo chegou à Assembleia, o atual prefeito de Timor era deputado também e ele não votou a favor do empréstimo e eu votei a favor do empréstimo. Então, o asfalto que está chegando em Timor, o parque empresarial, a reforma e ampliação do batalhão da polícia militar, o presídio do Maracujá, a reforma e ampliação do Alarico Pacheco, um CRES, um CRAES, tudo isso, a Escola do Novo Tempo, tudo isso é fruto do empréstimo do BNDES, que eu era deputado na época, já aprovei, votei a favor e o atual prefeito era deputado e não votou a favor. Então, assim, nós não estamos preocupados, Tiago, com a política pequena, nós estamos preocupados com a política que chega na casa do Timonense para melhorar a sua vida. Por isso, eu quero, inclusive, aqui dizer e garantir à população timonense que, chegando à prefeitura, nós iremos ter o melhor diálogo com o governador Flávio Dino, pois ele é o governador de todos e assim foi o compromisso que ele fez quando ele foi candidato, ser o governador de todos. E eu, inclusive, já tenho conseguido avançar no seu governo com liberação de recursos, por exemplo, para implantar o sistema de videomonitoramento. Mais de um milhão e cem nós conseguimos liberar no governo Flávio Dino para implantar o videomonitoramento, que é uma conquista nossa. Aí ali conhece o Timonjunino, a maior revolução cultural da região, fruto também de um projeto meu que valoriza a cultura e esse ano, mais uma vez, nós conseguimos realizar em parceria com o atual governo. Enfim, eu quero dizer a você, Timonense, que chegarei à prefeitura e trabalharei incansavelmente para melhorar a sua vida, estabelecendo parcerias, tanto com o governo do estado do Maranhão e, principalmente, com o governo federal, através do diálogo e da relação que nós já temos com os ministros da República. Inclusive, nós temos como compromisso também, Tiago, construir um hospital materno-infantil, que é uma necessidade e nós já conseguimos o apoio do ministro da Saúde, o ministro Ricardo, que, inclusive, participa do nosso programa eleitoral e ele reafirma o seu compromisso de nos ajudar a gente chegando à prefeitura. Ontem, candidato, os telespectadores também estavam muito preocupados com a questão do transporte público Timon-Terezina, porque muitos moram em Timon, trabalham em Terezina ou vice-versa. Já teve, inclusive, polêmica em relação a isso e querem saber também do senhor o que o senhor pretende fazer para melhorar e para dar uma assistência maior nessa questão do transporte. Timon vivia um monopólio de apenas uma empresa operando esse serviço, Timon-Terezina, Terezina-Timon. O empresário, o Ramon, ele tentou participar de uma licitação na NTT e a NTT não fez a licitação para liberar mais uma outra linha e, assim, credenciar mais uma outra empresa. O que foi que ele fez? Buscou a justiça. E como é a NTT, a justiça é federal. Ele conseguiu, então, uma liminar em Brasília, garantindo a ele o direito de operar o serviço Timon-Terezina, Terezina-Timon. E aí eu não preciso dizer da revolução que ele fez. Ônibus novos, com ar-condicionado, internet grátis. E isso provocou uma ebulição na população, que sempre sonhava com esse serviço, mas sempre diziam para ela que não era possível. E aí o secretário de governo do atual prefeito de Timon fez um documento dizendo o seguinte, olha, esse serviço já é operado por uma empresa, consequentemente, não é necessário. Mais uma outra empresa. Esse é um documento que o secretário de governo, o secretário número um do prefeito fez e que está nos autos do processo que tramita no TRF da primeira região. E aí o desembargador reformou a decisão de primeiro grau e proibiu a empresa Timon City a operar o serviço. O povo foi às ruas, fez manifestação. Eu fui junto com o empresário, numa audiência com o ministro dos transportes, também fui numa audiência com o presidente, o diretor-geral da NTT, e nós conseguimos um chamamento público, que é uma modalidade mais rápida para abrir o credenciamento para empresas participarem e assim se credenciarem para operar o serviço. Paralelamente a isso, o prefeito insistiu com um consórcio, de forma que a NTT fez o chamamento público, só que fez com linhas curtas e em uma quantidade muito reduzida. E a empresa Timon City participou do chamamento, ganhou, mas só ganhou as linhas que estavam disponíveis, e o consórcio assumiu o compromisso de fazer a licitação. Estamos esperando o consórcio, que até agora não fez nenhum estudo de viabilidade. Mas eu chegando à prefeitura... Nós temos dois minutos, só para o senhor se situar. Eu chegando à prefeitura, nós iremos fazer a licitação através do consórcio, mas aumentando significativamente a quantidade de linhas, de maneira a expandir o serviço de ônibus para a população timonense. Ou seja, nós iremos abrir de forma muito democrática, cumprindo a lei, para que a população tenha mais ônibus e mais ônibus com qualidade. As suas considerações finais em um minuto, por favor. Já? Já. Timonense, agora eu quero olhar para você. Está chegando o dia. É no próximo dia 2 de outubro. Você vai ter a oportunidade de escolher o próximo prefeito de Timon. O atual prefeito quer continuar no mandato. As promessas que ele fez há quatro anos, você sabe que ele não cumpriu. Mas ele insiste, ele quer continuar. Ele fala que a quarta ponte não é possível. Eu falo que é possível. Eu falo que é importante, é necessário reduzir a tarifa de água. Ele disse que não e ainda assinou um contrato dizendo que vai aumentar todo ano. Eu quero fazer melhor. E é por isso que eu quero pedir o seu voto. O meu número é 55. E 55 é a chave que você vai ter no dia 2 de outubro para abrir as portas de um novo destino em nossa cidade. Porque você sabe que já é necessário uma nova política, a política do bem e é a hora da mudança. E é essa mudança que eu quero convidá-lo. Domingo que vem, nós faremos a nossa caminhada da vitória. É a caminhada da vitória porque nós acreditamos que essa vitória está em nossas mãos. E o ponto de encontro vai ser ali em frente ao Campo do Jacira, na Formosa, e você é o nosso convidado, às 3 horas da tarde. Candidato Alexandre Almeida, muito obrigado pela entrevista aqui ao Jornal do Piauí. Boa sorte nessa caminhada. Obrigado, Tiago. Obrigado, Eli. Obrigado aos timonenses e teresinenses que estão assistindo a TV Cidade Verde. A boa imagem do Piauí e do Maranhão. Muito obrigado. Boa tarde a senhor.